A União Europeia no OMS oferece também a Imoruk essencial no equipamento médico para o Ministério da Saúde. A Imoruk no equipamento saúde hiracné, embaixador União Europeia e Timor-Leste, Andrew Jacobs no representante OMS, Arvin Mathur, entrega simbolicamente para o Ministro da Saúde e Assames Dili, segunda-feira. O embaixador Andrew Jacobs ateten o apoio nebesira oferece o Ministério da Saúde e o serviço. A União Europeia e a Inicia China, o grupo de Rua Uruguay, o grupo de governo, o serviço a muito, o parceiro, o serviço a ser o serviço, todo o combate com a Covid-19 e a Timor-Leste. Representante Organização Mundial Saúde e Timor-Leste, Arvin Mathur, ateten, Ministério da Saúde precisa, de dia a Imoruk no equipamento hiracné, onde salva o paciente na vida. Ministra Saúde, Odete Freitas Belo, agradece o parceiro Sira no afirma, o apoio hiracné belajude lutan servissu saúde usina semonol, toobaze. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL